Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, temos aqui uma pedreira que aconteceu no torneio aqui no Outbox Norway Chess 2020. Bom, quem tá jogando de brancas aqui é o Alan Dimi. Boa noite, Alan Dimi. Legal ter você aí conosco. Um grande artista, um grande cantor. Vale a pena acompanhar o trabalho aí do Alan Dimi, pessoal. Não, não, não. Produção, para o vídeo. Para a gravação aí, por gentileza, produção. Quem deixou essa invasão aí? Não, não tem nada de tudo beleza? Quem começa um vídeo falando isso, produção? Não, não. Já falei aqui. Nesse canal aqui, nesse milharal, o capivara que manda sou eu, tá bom? Então, nada de tudo beleza, nada de galerinha. Por favor, tá bom, produção? Brincadeira, turma. Brincadeira, viu? Bem-vindos ao canal Chess Xadrez Herdrez. Começando aqui com essa brincadeira com o canal Xadrez Brasil, Rafael Leite aí. Antes de começar a falar sobre a partida que eu vou trazer, antes de começar a falar qualquer coisa, eu gostaria de agradecer ao Rafael Leite por ter permitido aí que eu pegasse imagens aí no canal dele, no canal Xadrez Brasil. Estou deixando aqui na descrição do vídeo o link pra vocês seguirem, pra vocês se inscreverem aí no canal Xadrez Brasil. Eu já acompanho faz tempo já esse canal. E além desse agradecimento pelas imagens aqui, eu queria deixar um agradecimento pelo trabalho que o Rafael faz aí pelo nosso xadrez, pela dedicação que ele tem nos vídeos dele. E já falei no Instagram, já falei no YouTube, já falei na minha primeira live, que dentre todos os trabalhos sobre xadrez, o trabalho do Rafael, o trabalho do Xadrez Brasil é o que mais inspirou pra que eu desse o pontapé inicial pra começar o canal Chess Xadrez Herdrez. E sem dúvida nenhuma, depois que eu comecei a acompanhar o canal Xadrez Brasil, através do meu irmão, que indicou o canal, falou, ó, tem um cara lá que manja demais de xadrez, assiste lá. Depois que eu comecei a assistir, nunca mais perdi nenhum vídeo. Já maratonei o canal aqui pra... Peguei do começo, sim, assistindo todos os vídeos. E me inspirou demais, um trabalho super bacana, você vê a paixão, vê a dedicação que o Rafael põe nos vídeos. E isso é sensacional, inspirador, não só pra mim, como a todo mundo que gosta de xadrez. Você percebe nos comentários, percebe no feedback dos inscritos, dos seguidores. E sem dúvida, com certeza, sem dúvida nenhuma, aliás, até me embananei aqui pra falar. Esse trabalho inspira não só a mim, mas a todo mundo que gosta de xadrez. E até quem não conhece xadrez, acaba entrando lá no canal Xadrez Brasil, na Academia Xadrez Brasil. E acaba conhecendo o xadrez, acaba se apaixonando pelo xadrez. E é isso aí. Trazendo o vídeo hoje, uma partida que eu fiz contra o Rafael, numa live dele, dentre todas as lives que eu já participei. Foi a primeira vez que eu consegui jogar contra ele. A gente caiu lá no emparceiramento, se eu não me engano, na quarta ou na quinta rodada. Eram seis rodadas aí, brigando pra ficar entre os dez ali. E a gente caiu nesse confronto aqui, eu jogando de brancas. A gente tava jogando lá no chess.com. Eu não tenho muito costume de jogar lá no chess.com. A gente fez uma partida blitz, 5 mais 0. E eu vou mostrar hoje pra vocês. Agora aqui no tabuleiro, acabou a admiração. Acabou o respeito, entre aspas, né? O respeito tem que ter sempre contra o adversário. Mas eu digo respeito, assim, de você atacar, de você querer ganhar. Então aqui, ó. Fez o lance inicial. Acabou o seguidor, Alan Jimmy. E tá aqui o adversário pra dar checkmate aqui no Rafael, viu? Será que o capivar aqui, ó. Lá no chess.com tem 1.200 de rating. 1.200 e pouquinho. Vou atualizar aqui no texto daqui a pouquinho. Já deve estar aparecendo aí na tela, né? E o Rafael já tem uns 2.000 acima. Ele já passou dos 2.000 aí. É um grande conhecedor de jadrez. Joga demais. E será que jogando blitz ele vai estar mais tranquilo? Será que eu vou conseguir aplicar aqui algum golpe tático nele? Vamos ver, galera. Então vamos aqui, ó. Como eu falei, fez o lance inicial. Acabou o seguidor aqui, Alan Jimmy. Agora rumo ao checkmate, hein, galera? Vamos lá. Eu comecei aqui com o lance do Bob Fischer, já pra intimidar o Rafael. E4, eu acho que nessa posição aqui ele pensou em abandonar. Mas como ele tava ao vivo, não deu pra fazer aquela edição. Não deu pra fazer o... Brincadeira, galera. Claro que não. Só tirando uma onda aqui. Ele fez o lance C6, a defesa caro campo. Eu segui aqui com o cavalo F3. D5, já procurando uma ruptura no centro. Já colocando um problema aqui no... Logo no começo do jogo. Eu segui aqui com E por D5. C por D5. E agora Bispo B5. Check! Como ele mesmo fala aí lá no canal. Aponta o dedo na cara do adversário e fala check. Bate a peça. Bate no tabuleiro. Eita, até tremeu a câmera aqui. Nem avança o peão e tremeu a câmera. E aqui, galera, meio que forçado aqui o lance Bispo... Bispo aqui em D7. Porque se ele joga aqui cavalo em D7, ele fica tampando o Bispo. Fica com péssimo desenvolvimento aqui pro Bispo dele. E com certeza ele não ia jogar Dama aqui, né? Como diria o Rafael Leitão, se eu fizer essa jogada, pode me colocar uma camisa de força? Brincadeira. Ele falando do sistema London lá no canal dele também. Vamos lá. Então ele jogou aqui Bispo D7, meio que forçado. Eu segui aqui com Dama E2, protegendo o Bispo aqui, desenvolvendo mais uma peça. Já colocando aqui a Dama na mesma coluna do rei. Posso fazer o rock e depois trazer a torre também, pra ficar um forte ataque aqui nessa coluna. Mas o principal aqui é defender esse Bispo aqui em B5. Então aqui o Rafael fez Bispo por B5. E agora Dama por B5. Check, Rafael! Agora ele jogou aqui, ó. Dama aqui em D7, protegendo do check. E caso ele jogasse o cavalo agora defendendo, tava caindo a peão aqui de B7. Então, mais um lance forçado. O Rafael aqui já perdeu toda a iniciativa, já está prestes a levar um checkmate. E seguimos aqui com... Brincadeira. Seguiu aqui com Dama, protegendo aqui o peão de B7, protegendo do check. Eu segui aqui com Dama por D7. Mais um check, aponta o dedo na cara. Agora check, o Rafael já está saindo com mais check que a agência bancária. Então ele seguiu aqui com o cavalo aqui por D7. Aqui, galera, no lance anterior, depois de analisar a partida, pra mim seria mais interessante, pra manter a iniciativa, eu ter jogado aqui cavalo C3, desenvolvendo uma peça, né? Protegendo a Dama. Desculpa, já fazendo também aqui mais uma ameaça nesse peão e meio que era não forçado assim, porque ele poderia avançar esse peão. Mas eu já ficava fazendo uma pressão incômoda aqui nesse peão de D5. E caso ele capturasse com a Dama, eu capturava com o meu cavalo. Vamos fazer aqui um exemplo. Caso eu jogasse aqui, ele capturasse de Dama, e eu capturasse de cavalo, eu já ficava ameaçando um duplo aqui, um duplex com varanda. E ele perderia o Roque nessa posição. Se bem que, como as Damas já saíram do tabuleiro, perder um Roque aqui não significa grande coisa assim. Já o Rei não fica tão exposto, as torres não estão em jogo ainda. Então, nessa posição ainda não tem tantas ameaças. Desculpa. Mas não foi assim que a gente seguiu na partida. Eu segui com... Opa, peraí, deixa eu voltar mais uma aqui. Segui com Dama D7. Cheque! Aqui ele seguiu com cavalo, captura D7. E agora eu segui com cavalo C3, ameaçando o peão. Ele seguiu aqui com E6, protegendo o peão, possibilitando aqui o desenvolvimento do Bispo nessa diagonal. E aqui, galera, eu segui aqui agora com cavalo B5, com a ideia de dar um duplo aqui. Ganhar essa torre. Tô ameaçando o espião, caso o Rafael, claro, ele não iria fazer isso, né? Defender aqui nessa coluna, defender do duplo, eu capturava o peão, mas com certeza ele nunca iria fazer essa jogada. Mas não custa sonhar, né? O capivara sempre sonha com que o adversário, por mais forte que seja, sempre vai capivarar. E ele seguiu aqui com rei D8, perdendo o rock. Mas como eu falei, nessa posição a gente já trocou as damas, já não tem tanta ameaça pesada assim no momento. Então perder o rock nessa posição não significou tanta coisa. Mas já causou um incômodo. Eu segui aqui com o peão aqui pra D4. Ele seguiu expulsando o meu cavalo aqui, fez o lance A6. Eu fiz agora aqui o lance cavalo C3 voltando. Tivemos bispo B4 cravando o meu cavalo aqui. Desenvolvendo o bispo e cravando o meu cavalo. Eu segui aqui com o bispo D2. E agora torre C8. Pressão aqui na coluna C. Eu achei que estava melhor na partida e já estou começando a perder a iniciativa. Rafael já está com essa pressão aqui nessa coluna, nesse ponto aqui de C3. E eu tenho que fazer alguma coisa agora. Vamos lá, agora eu segui aqui com... Desculpa, rei E2 conectando as torres. Na verdade eu me senti incomodado depois de ter feito esse lance. Mas como era um jogo de 5 mais 0. Blitz, a gente tem que jogar meio rápido. Eu achei que a gente ia trocar mais peças. Então já levaria pra um final. E se eu tivesse com o meu rei mais centralizado. Mais centralizado, podendo jogar pra cá. Ou depois podendo jogar aqui pra lá da dama. Eu poderia ter uma certa vantagem. Se a gente trocar as peças. E essa foi a minha ideia. Mas aqui depois eu achei que seria melhor ter feito o pequeno rock. É que eu continuava conectando as torres. Deixava meu rei aqui na casinha. Deixava meu rei protegido. Mas vida que segue aqui. O gráfico ainda está bem... Está dando igualdade aqui. É que ele seguiu aqui com o F6. Depois de F6 a gente teve A3. Questionando aqui o bispo. Se ele quer capturar. Se ele quer voltar. E aqui o... Rafael voltou aqui com o bispo pra D6. Ameaçando aqui. Fazendo uma pressãozinha. Por enquanto não ameaçando nada. Tem duas peças defendendo. Mas quem sabe futuramente aí... Fazendo uma pressão nesse ponto de H2. Eu segui aqui com G3. Já parando qualquer intenção desse bispo. Isso é o que eu pensava, né? E aqui ele seguiu aqui com o cavalo E7. Depois de cavalo E7, B4. Aqui com... Com avanço aqui na alada dama. Ganhando espaço aí. E agora ele voltou o rei pra E8. Eu pensei nessa posição. Agora o Rafael tem Zugzwang. Já moveu o rei pra D8. Já moveu o rei pra E8. Ele está meio sem saber o que fazer. Então... Vamos pra cima que ele está com medo. Ele vai perder essa aí, hein? Aqui torre C1. Torre de A em C1, né? Que é brigando aqui pela coluna C. Eu quero sair com esse cavalo daqui. Quero desenvolver. E o peão aqui estava desprotegido. O peão de C2. Agora temos rei F7. Protegendo o rei. Andando com o rei. Aqui jogando ele pra essa mini fortaleza aqui. Agora temos cavalo A4. Já tentando aqui. Opa, era pra cá. Eu não lembro o que eu estava pensando nessa partida. Eu acho que eu queria jogar meu... Não. Lembrei agora, galera. Nessa partida aqui. Que já tem algumas semanas que a gente jogou. Aliás, algumas semanas não. Já tem, eu acho que dois meses que a gente jogou essa partida. Nessa posição eu estava pensando em jogar meu cavalo aqui na casa de C5. Pra de repente trocar os cavalos. E eu ficar com os peões aqui. Fortalecendo essa casa. Eu não decidi ainda qual peão que eu ia capturar. Mas provavelmente eu ia capturar com o peão de D. Ia ficar com três peões contra dois aqui na lá da dama. Tentar um contra jogo. Mesmo ficando com o peão dobrado aqui na posição. Mas não foi assim que seguiu. Cavalo A4. E agora eliminando qualquer... Qualquer chance aqui de jogar meu cavalo aqui em C5. Ele jogou aqui B6. E não dá pra capturar aqui que o cavalo tá defendendo muito bem. Depois aqui desse lance B6. Tivemos aqui C3. Protegendo aqui o peão. Protegendo os peões. Bispo tá protegendo o peão. Torre tá protegendo o peão. Eu já tava incomodado com essa torre dele na coluna C. Então aqui meio que tá todo mundo se protegendo aqui. Ele seguiu aqui com E5. Tentando uma ruptura no centro. E agora eu segui com D por E5. Agora F por E5. E agora cavalo G5. Mais um cheque, Rafael. Tome mais esse cheque aí. Tentando entrar na posição aqui. De repente ele... Claro, muito difícil ainda. Mas de repente a gente tá numa partida rápida. Ele faz um lance impreciso ali. E eu consigo algum duplo nessa posição. Mas aqui por enquanto não tinha nada. Isso era o que eu pensava. Tô passando minha visão da partida. A visão de um simples capivara, galera. Agora rei aqui pra F6. Tivemos aqui H4. Protegendo esse cavalo. Por enquanto o Bispo tá protegendo também. E agora a gente teve aqui H6. Ameaçando o cavalo. E agora o cavalo volta aqui pra H3. Ó galera, que bacana aqui meu desenvolvimento. Os dois cavalos no canto. Isso é ótimo pro xadrez. Cavalos no canto. Meu cavalo aqui. O peão tirando a casa do cavalo. Pra cá ele não pode vir. Se eu voltar esse cavalo pra cá desconecta as torres. Aqui esse outro cavalo não pode vir pra cá. Não pode vir pra cá. O peão tá tirando a casa do cavalo. O cavalo aqui fica muito mal colocado. Aqui o peão tá tirando a casa do Bispo. Ó que legal, galera. Então aqui a gente tem uma harmonia aqui nas minhas peças. Brincadeira, viu galera. Minhas peças aqui estão descoordenadas. Aqui o Rafael criou uma mini fortaleza. E já já ele começa a ativar essas peças. Os cavalos estão muito bem colocados aqui no centro. Com várias possibilidades de jogo. Os cavalos podem manobrar. Então aqui minha peça tá... O cavalo no canto não é legal. Ele fica muito reduzido aqui o número de casas dele. E aqui já começa a ter problemas na posição, viu galera. Aqui ele segue expandindo aqui com o E4. Então aqui eu tentei uma... Uma manobra aqui. Minha ideia já que o rei dele tá no centro. O meu também tá sim, mas... Eu pensei o seguinte na hora. Tentar um ataque aqui contra esse rei. Se ele tomar um passam, eu ativo essa minha torre aqui com possíveis ataques. Tem meu bispo, tem o cavalo. Quero jogar as duas torres aqui já pra cima desse rei aqui pra... Pra poder fazer esse ataque, né. Então aqui ele seguiu com o E por F4, um passam. E a gente teve... Rei por F3. Cadê onde a gente tá? Rei por F3. Agora cavalo e 5, cheque. O rei volta aqui pra G2. Agora cavalo C4. Ele comentou... Depois eu fui ver o vídeo. Ele já queria, de alguma maneira, jogar o cavalo em C4. Um excelente posto aqui pro cavalo. Tá ameaçando esse peão. Tá ameaçando meu bispo. O peão tá protegendo. A torre tá protegendo. Então aqui, mais uma vez, aquele lance da harmonia entre as peças. Então cavalo C4 é um ótimo posto pro cavalo. E aqui eu fiz um erro aqui. Não. Por enquanto eu fiz um cheque. Mais um cheque aqui. Torre de H em F1. Cheque, Rafael. Torre de H em F1. Dando cheque. Tentando expor aí o rei. O rei do Rafael. Agora temos rei G6. E agora aqui, cavalo pra F4. Cheque. Tomem mais um cheque aí. A gente vai comentar sobre isso no final. E agora rei H7. E agora o rei aqui não tem... Não tem ataque nenhum contra esse rei. Ele conseguiu manobrar. Veio com o rei pra D8. Depois veio com o rei pra E8. Rei F7. Rei G6. E agora rei H7. Protegeu o rei. E o capivário aqui achando que ele tava muito exposto, né? Então eu segui agora com o bispo E1. Isso foi um erro. E agora aqui o Rafael. Eu já tava aqui com pouquíssimo tempo. Eu já tava, acho, com menos de um minuto nessa posição. O Rafael tinha, acho, um pouco mais de... Ele tinha mais que dois minutos. Ele tinha bem mais tempo a mais que eu. E aqui ele seguiu com o cavalo E3. Cheque. E dando um duplo aqui na minha torre. Joguei aqui rei pra G1. E agora cavalo por F1. Rei por F1. Então ganhou qualidade aqui o Rafael. E agora ativou a torre dele. A única peça dele que faltava entrar no jogo. Torre F8. Cravando aqui meu cavalo. E... Meu rei tá aqui, né? Então o cavalo não pode sair. Já temos dois ataques aqui no cavalo. Só uma defesa por enquanto. E aqui, ao invés de tirar o rei. Nessa posição eu ia perder um peão, né? Mas se eu tirasse o rei. Tirasse o cavalo dessa cravada. Ele poderia seguir com o bispo por F4. Eu ia capturar com G por F4. E ele ia ganhar um peão na sequência, né? Mas não foi assim que seguiu. Eu segui aqui com o bispo D2. Protegendo o cavalo. E agora a gente teve G5. Então eu segui com H por G5. H por G5. E agora rei G2. Antes tarde do que nunca. Agora a gente teve G por F4. Ganhando uma peça aí. E agora torre H1. Se eu não posso ganhar, vou dar cheque. Aqui nessa posição a gente já tava igualando um pouco o tempo. E eu falei, não. Vou tentar ir pra cima. Tentar dar uns cheques. Tentar... O rei dele tá meio exposto. Agora eu tava me sentindo, entre aspas, meio seguro atrás do meu peão aqui. Falei, vou tentar castigar esse rei dele. Mas só que agora eu tô com uma torre a menos. Uma peça a menos. Tá difícil aqui. Então agora a gente teve rei aqui pra G6. E agora cavalo aqui por B5. Ganhando um peão, ameaçando a torre. E agora ele deu cheque. Aqui avançou pra F3. Cheque. Um lance intermediário. Antes de tirar a torre. Eu vim aqui pra rei F2. Protegendo aqui o próprio peão dele. Tá bloqueando nessa posição. Falei, opa. Opa. E aqui, galera. Olha que bacana. Essa diagonal junto com essa torre aqui. Pode dar algum contra-jogo, hein. Comecei a sonhar. Comecei a ter esperanças nessa posição. E agora aqui torre C5. Ou torre C6, perdão. Ameaçando meu cavalo. E agora a hora do lance intermediário aqui do grande mestre capivara. Torre F6. Cheque, Rafael. Mais um cheque aí. E aí ele veio aqui com rei pra G7. Fugindo aí. Pensando em abandonar nessa posição. Mas ele pensou. Posso ganhar na seta. E agora aqui bispo. Falei, vou deixar assim como... Como me cair o tal. Deixei meu cavalo aqui. Falei, vou dar um checkmate aqui somente com essa torre e com esse bispo. Deixei meu cavalo. Joguei bispo pra G5. E agora ele não capturou meu cavalo e seguiu simplesmente aqui com um cavalo F5. E nessa posição, meu tempo acabou, galera. É isso mesmo. Rafael tinha 16 segundos. E meu tempo acabou. Nessa posição eu tava perdido já, galera. O Rafael tinha peças a mais. Tinha torre a mais. Tinha peça a mais. Já ia capturar meu cavalo. Nem precisava ter feito esse lance aqui de cavalo F5. Mas ganhei um tempo aqui, né? Sobre a minha torre. Eu já tava com poucos segundos jogando ali no pré-move. Então... Aí eu perdi no tempo, mas já ia perder mesmo. Já ia levar checkmate na sequência. Na sequência. E foi uma partida muito bacana. Gostei demais. Independente do resultado. Independente de perder. Já era praticamente certeza, assim. Não certeza, assim, que no xadrez pode acontecer de tudo. Seu adversário pode errar, tudo mais. Mas seria muito difícil eu ganhar logo de primeira, assim, do Rafael. Porque ele tem já um conhecimento. Tem um rating acima dos 2.000. Eu tô em processo de aprendizado aqui também, né? Estudando aí. E nos meus modestos aí, 1.200 no chess.com. E foi uma experiência super bacana. Eu separei dois lances aqui. Um eu já comentei. Deixa eu... Separei aqui, ó. No lance 7. Vamos voltar aqui no lance 7. Eu capturei a dama dele. E já falei. Seria mais interessante eu desenvolver aqui em B3, né? E agora aqui no lance. Qual foi o outro? No lance 28. O Rafael já tava com uma certa... Uma certa vantagem aqui. No lance 28 eu dei check aqui. Aqui nessa posição. Se eu jogo Bispo F4. Eu já tava com poucos... Já tava com aí uma média de um minuto no relógio. Então nessa posição eu voltava pra igualdade aqui no jogo, no gráfico. E teria chance ainda nesse jogo. Teria chance de empate. Teria chance de... De tentar expor um pouquinho mais esse rei do Rafael. Já tava ameaçando trocar os bispos aqui. Seria aqui meio forçado, né? E nessa posição aqui poderia ter feito esse lance aqui. Eu ia perder um peão. Mas... Não, não poderia perder esse... Falei besteira agora. Cancela aí. Cancela o vídeo. Dá dislike aí, galera. Dá... Não, brincadeira. Não pode capturar meu peão aqui. Eu salvava aqui, né? Eu fiquei com medo de perder o Bispo. Joguei o Bispo pra... Pra E1, né? Logo mais pra frente eu joguei o Bispo pra E1 com medo de perder o cavalo. Então aqui eu tinha que jogar Bispo pra F4. Ameaçando trocar os Bispos. Se ele troca, eu troco aqui com cheque. Depois ainda posso defender esse peão. Posso ir pra cima aqui desse peão. Caso ele capture meu peão de A3, eu posso capturar o peão de B5. Então tem muito contra-jogo. Tem chance pros dois lados. E faltou esse Bispo pra F4 aqui pra mim. E aí depois aqui foi só... Só seguir aqui com... Ele jogou o Rei lá pra fortaleza dele. Levei esse duplo. Aqui o meu erro foi jogar esse Bispo aqui, né? Porque... Se eu não tiro meu Bispo... Eu... Eu não tava levando esse duplo. Não tinha desprotegido a casa de E3, né? Poderia perder aqui meu... Meu peão de A3, mas como eu falei, pegava o peão de B5. Então faltou isso aí na hora, com pouco tempo no relógio. Começaram as imprecisões. E aí... Ainda sonhei mais um pouquinho aqui nessa hora. Mas... Aí meu tempo acabou. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido esse vídeo. E aqui outra coisa bacana que eu falei, ó. Eu dei oito cheques aqui no... Pra que que isso conta, né? Cheque no... O que importa é o cheque mate. Mas aqui, ó. Ganhei do Rafael nos cheques. Dei oito cheques aqui. Apontei o dedo na cara cinco... Oito vezes. Brincadeira, Rafael. Oito cheques aqui contra três. E... Mas de nada resolve isso aí, galera. O que importa é o cheque mate. O que importa é você... Ganhar do seu adversário aqui no tempo. Ou dar o cheque mate. E assim seguindo a partida. Obrigado, Rafael, pela partida. Como eu falei, obrigado aí pelo seu conteúdo. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado aí. Esse é o canal Chesh Adres Redres. Segue a gente também lá no Instagram, tá bom? Estão chegando entrevistas, documentários. Tá chegando bastante conteúdo aí pra vocês. História do xadrez, história dos jogadores. Tem uma série aí de entrevistas também. Com a galera que leva o xadrez pelo Brasil aí. Várias cidades do Brasil. E a partir do mês que vem eu já vou trazer essa playlist pra vocês, tá certo? Então é isso aí. Canal Chesh Adres Redres. Valeu! No tabuleiro de xadrez. De xadrez! É isso aí, galera. Grande abraço. Valeu!